Os participantes da audiência pública pediram aos parlamentares a aprovação de projetos de lei de incentivo à cultura e as tecnologias sociais. Eles também reclamaram de dificuldades para conseguir investimentos. A gente tem um Estado que nos criminaliza. A gente não consegue ter hoje um marco regulatório do terceiro setor e das redes. Você é um ponto de cultura e você é regulado pela Lei 8666, que é a mesma lei que regula uma grande empreiteira. Então, uma grande empreiteira que tem um grande corpo técnico para fazer a gestão do recurso está no mesmo lugar que um pequeno ponto de cultura, que em determinado momento a pessoa que está em cima de um palco é a mesma pessoa que está tendo que prestar conta. Então, em determinado momento, é muito difícil para esse ponto de cultura conseguir sobreviver com a política que vem sendo desenvolvida, porque o próprio Estado nos criminaliza. Então, pensar um marco regulatório de redes, pensar um marco regulatório do terceiro setor é fundamental para as ações que a gente está criando. O Pablo trouxe uma questão decisiva. O dinheiro que circula no Estado não sai do Estado. Eu sou diretora das costas de comunicação, nós recebemos emendas parlamentares e nós temos uma extrema dificuldade para fazer esse dinheiro chegar na ponta. Só para pagar o garoto lá da agência Solano Trindade. O ativista, o menino da agência Rede para a Juventude, o dinheiro não sai, porque tem burocracia, tem documento, tem suspeição de toda espécie, tem licitações, onde quem ganha as licitações são os profissionais das licitações. Já a licitação para a rede, para coletivo, aparece a assessoria da CEMIG, e ali com toda a documentação com o contador, ou seja, tem alguma coisa de profundamente errado. Essa política, essa economia, esse Estado, o sistema, a lei 866, ela não serve para fazer com que essa outra experiência, enfim, de economia, economia da vida, essa economia do comum floresce. Ela foi feita para criar concentração e reprodução de renda e financiarização da vida dentro de um pequeno grupo social. E mesmo com muito esforço, a gente não consegue redistribuir essa renda. Os sistemas e os mecanismos de investimento também estão muito longe de conseguir contemplar o conjunto dessa diversidade. Por um lado, você tem uma lei Rouanet, que só funciona no eixo Rio-São Paulo, alguma coisinha em Belo Horizonte, alguma coisinha em Porto Alegre, alguma coisinha em Pernambuco, mas não funciona mais em nenhum lugar do Brasil. E, por outro lado, quando você estabelece uma política de prêmio, sabe que esse prêmio é diretamente criminalizado pelo Tribunal de Contas, que não aceita que o recurso caia direto na ponta. Então, você tem que tentar fazer convênio ou termo de parceria. Mas, se você faz convênio, o CNPJ desses movimentos não está preparado para essa relação, que você vai colocar um milhão de reais num ponto de cultura, ele explode. Se você colocou 100 mil, ele já não consegue prestar conta, muitas vezes, pela forma com que ele é criminalizado, se você coloca um milhão, ele explode. Então, para a gente, até de uma maneira bastante concreta pensar, hoje no Brasil, circulam algumas leis e projetos que são decisivos para que essa passagem do mundo capitalista, fordista, corporativo, predatório, para esse outro mundo aconteça. Reforma da Lei dos Direitos Autorais, porque o copyright, tal como ele está aí, ele só favorece os mediadores, nenhum autor consegue, eu acho que fora, enfim, o Paulo Coelho, que é a xuxa da literatura, e mais uns dois ou três, conseguem sobreviver de direito autoral. E o Paulo Coelho ainda é um cara bacana que libera, ele já carrecadou tanto que ele ainda libera alguns dos seus livros na internet. A reforma da Lei do Direito Autoral, o marco se viu para a internet, porque, efetivamente, também, essas novas práticas sociais da juventude foram criminalizadas, compartilhamento de música, compartilhamento de textos, professores na universidade que usam cópia, xerox, a universidade é feita de estudante, professor e xerox, e cópia, tem que ser levadas adiante. A lei da cultura viva se encontra na CCJC do Senado, e que foi eleita duas vezes prioridade da Conferência Nacional de Cultura, ou seja, isso é decisivo. Esse projeto deu entrada aqui no Senado no último outubro, no último dia 17 de outubro, e ele vai ser distribuído, vai tramitar em três comissões. Tem outras vitórias que já conseguimos aqui. O PLS, a Comissão Parlamentar de Inquérito, que modificou o marco regulatório da gestão coletiva do direito autoral, foi uma dessas vitórias. E o projeto de lei, que se tornou a Lei 12.798, foi uma dessas conquistas, nesse sentido, que foi vitória não nossa, que foi uma vitória que iniciou, inaugurou, com um debate a partir do coletivo Fora do Eixo. Foi só uma de várias outras conquistas que se inauguraram até antes das manifestações de junho, mas que iniciaram vinda das ruas e das mobilizações e do debate em especial com o Fora do Eixo. Nós estamos começando aqui um movimento de ocupar o Congresso, que eu acho decisivo, porque eu acho que todo mundo se pergunta o que fazia depois que nós fomos para as ruas. Existe todo um discurso de horror à política, de horror ao Parlamento, de horror à política instituída, que só serve à direita. Digamos assim, claro que a gente tem que... Júnior nos mostrou que existe sim uma crise de representação na velha política, mas, ao mesmo tempo, a quem interessa que nós nos afastemos dessa casa aqui, que é o lugar por onde passam os poderes, o dinheiro e as decisões sobre as nossas próprias vidas. Vai ter que ter abertura para participação, não há outro caminho para esse país, porque foram ativados nesse país uma nova classe média formadora de opinião, que não é só consumidora, que é formadora de opinião, que está na juventude, que está no ProUni, vem aí os intelectuais do ProUni, que serão grandes intelectuais desse país, vem aí esses intelectuais, que vão formular novas teses e novas hipóteses sobre esse país, além do coronelismo, novas formas de pensar esse país, e nós precisamos de participação agora. Tem que ser assim, né? Democracia representativa só é avançada se ela passa a ser participativa. O Em Discussão fica por aqui. Você pode rever este e outros programas pela internet. É só acessar o site www.senado.leg.br.tv Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão. Obrigada pela companhia e até o próximo Em Discussão.